Olá amigos da JPTV e do portal JP News, mais uma vez estamos aqui no Cais do Porto, no Porto das Laranjeiras e hoje para conversar com o Silvio Cael, ele que é assessor de comunicação da Câmara Municipal. Tudo bem Silvio? Tudo bem Adriano, um grande abraço às pessoas que vão nos acompanhar através das redes sociais e das mídias eletrônicas. É uma satisfação muito grande poder falar com esse grupo de comunicação a qual eu fiz parte e servi durante alguns anos, que tem um carinho especial aí, que talvez é o quarto jornal mais antigo do Estado, em circulação, um jornal que conta a história de Montenegro. Que legal, bom, o Silvinho ele é graduado em Marketing e pós-graduando também em Marketing, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Silvinho, eu quero começar falando contigo sobre esse lugar maravilhoso aqui que é a Beira do Rio, e tu já foste campeão de fotografia com uma foto aqui do Rio, né? Como é que foi isso? Exatamente, assim, a gente até fica muito feliz porque nós captamos uma imagem aí no momento em que o Rio estava mais bonito ainda, participamos com uma fotografia aí, com uma centena de pessoas concorrendo, e fomos agraciados e virou um cartão postal da cidade. Imagem, né? É, o Rio Caí, ele tem um charme especial, a orla do Caí, aqui o cais, ele tem um charme especial que merece ser respeitado e merece ser cuidado. Silvinho, tu tem um carinho muito especial para o Montenegro, né? Tu acha que falta uma valorização para as pautas mais positivas aqui na cidade, Silvinho? É, eu sempre digo, toda cidade que cresce, Montenegro cresce muito, se nós pegarmos aí uma retrospectiva de 10 anos, o orçamento do município cresceu 200%. Hoje nós temos um orçamento de 200 milhões, nós estamos entre a vigésima economia do estado do Rio Grande do Sul, nós temos aqui uma capacidade hídrica, uma capacidade de energia, de logística, e nós temos o fundamental que é as belezas naturais da cidade. Nós temos um rio que passa dentro da cidade, nós temos um morro São João que abraça a cidade e protege, nós temos um parque centenário que é maravilhoso, enfim, nós temos as nossas praças, o que falta na verdade, a gente sabe, e o senhor e a senhora que vai nos assistir vai concordar, falta o bairrismo, falta o carinho especial pela cidade, né? Ainda existe um grande volume de vandalismo, de lixo jogado ao chão, e a gente, eu, o senhor, a senhora, o Adriano, nós que somos pessoas do bem, temos que ajudar a controlar. Eu sempre digo, o serviço público, ele faz a sua parte, mas o cidadão, ele tem que fazer uma parte muito maior que é ajudar a zelar pelos recursos aplicados. Senhor Silvinho, tu como um cara especialista na área de marketing, o que poderia ser feito para Montenegro dar um up na questão do turismo, já que, ao contrário de outras cidades que trabalham muito bem o turismo e poucos recursos naturais tem, Montenegro tem uma capacidade no mínimo razoável, natural, né, de turismo, né? É, Montenegro, se nós formos analisar, nós temos uma capacidade de recursos naturais, nós temos uma capacidade gastronômica, eu duvido uma cidade que tenha o melhor X, que nem tem Montenegro. Em qualquer X da cidade que tu for, vai ser melhor que qualquer outra cidade. Nós temos umas pizzarias aí premiadas em concurso, nós temos uma galeteria maravilhosa tradicional de anos de família, nós temos os pubs que vêm se renovando, se fortalecendo, e nós temos, o que falta para nós é acreditar no nosso potencial. Para fazer turismo, a gente tem que ter carinho pela cidade, a gente tem que fazer propaganda da cidade, né? O que a gente faz hoje? No Caí as coisas são melhor que aqui, no Vomburgo as coisas são melhor que aqui, em Lajado as coisas são melhor que aqui, não são, as coisas não são melhor que aqui, os negócios lá não são melhor que aqui, o que nós precisamos é ter uma autoestima elevada e dizer sim, a cada cidadão que a gente encontrar, Montenegro é bom, Montenegro é maravilhoso e Montenegro tem potencial. Convidar as pessoas, nós temos uma atafona a 10 quilômetros da cidade, em Santos Reis, que vem gente do mundo inteiro visitar e poucas pessoas conhecem Montenegro. Incrível isso, né? Agora recente tinha uma equipe do Chile, teve uma da Bélgica, então imagina nós que nós temos dentro da cidade uma atafona, uma casa da agricultura familiar, nós temos, enfim, nós temos um museu, nós temos uma usina. Aliás, vários museus, três museus, né? Então, nós temos uma cultura da arte na cidade, nós temos duas universidades, nós temos escolas técnicas aí, que são exemplo para a região, nós temos lá fora, a antiga estação experimental, que poucas pessoas conhecem, o belo trabalho, nós temos um aeroclube, que é um grande potencial, inclusive econômico, para atrair novas empresas. Quantos de nós foram lá no final de semana conhecer o aeroclube? Ele, na verdade, é o aeródromo municipal, que tem um aeroclube que faz a manutenção ali em parceria com o município. Então, essas coisas que a gente tem que resgatar e tem amor à cidade. Bom, Silvinha, amor pela cidade começa com os pequenos gestos. Nesse local que nós estamos, toda segunda-feira, é um lixo só, né? Porque o pessoal vem para cá e não toma o mínimo cuidado em jogar no lixo as latinhas de cerveja e tal. Aqui virou um ponto de encontro, aqui no Cais do Porto, em frente à Câmara Municipal, virou um ponto de encontro da juventude. Entretanto, o pessoal pouco cuida, né? É, isso é uma coisa que... Tu é testemunha disso toda segunda, né? Nos entristece, nos entristece, porque parece um circo de guerra na segunda-feira. Teve uma oportunidade que a gente aqui, na Câmara, passou por um constrangimento muito grande. Sim. Veio um pessoal do Japão, dessa Fujikura, a empresa que se instalou recente agora. Na segunda de manhã. Ela veio na segunda de manhã porque tinha um compromisso aqui. E aí, através do intérprete, ele perguntou, o que que você passava? Você tinha tido uma guerra, algo parecido. Nossa senhora. Porque tinha garrafa quebrada, tinha lixo, tinha pedaço de coisa, tinha banco jogado. E aí ele não compreendeu. Tu imagina pra um japonês, com a educação que eles têm, ver uma montanha de lixos, ver copo quebrado, garrafa quebrada, banco virado. A gente constrangido, disse, olha, né, os jovens e tal, explica pra ele que acabaram tendo um pouquinho de euforia a mais do que deveria e tal. E aí ele disse que não compreendia isso, que jamais isso é inconcebível no Japão. Então, pra nós e pra todos os outros montenegrinos, ficou uma imagem de uma cidade que as pessoas não zelam pelo que tem, né? Deus nos deu essa riqueza natural, né? O que cabe a nós é preservar essa riqueza natural. Centenas de sacos de garrafas pet, de lixo, são retiradas do Rio Caí anualmente, mensalmente, por pessoas voluntárias. Mas a gente não precisa fazer esse ato. Vamos ajudar a cuidar e a preservar o que é nosso. Eu, a senhora, o senhor, você jovem que está nos assistindo, que vai nos assistir. Ajudar a preservar não é por falta de lixeira. Aqui, próximo de nós, uma imagem rápida tem mais de 15 lixeiras. Então vamos ajudar a preservar e vamos ajudar a cuidar. Se bem, como é que surgiu essa ideia de optar pelo marketing? Na verdade, o que o marketing faz? O marketing trabalha as necessidades e desejos das pessoas, potencializando essas necessidades e desejos. Então, a gente sempre gostou de trabalhar com pessoas, gostou de trabalhar com comportamento humano. Então, isso nos levou a essa vocação de ir pra área de marketing muito mais pra trabalhar essa questão dos desejos e necessidades e potencializar, né? Porque as pessoas sempre dizem, assim, de maneira equivocada, ah, eu fiz uma compra desnecessária. Não, não existe compra desnecessária. Toda compra, de uma certa forma, tu precisou daquele e daquele momento. E tu quer ver o valor percebido, Adriano, é muito engraçado. Se tu tá com sede, tu para num posto de combustível, tu paga R$4,50 uma garrafinha de água mineral e tu não vai achar caro. Mas se tu não está com sede, tu vai no mercado e tu vai comprar uma garrafinha d'água por R$0,97 se tu acha caro. Então, o que a gente do marketing faz é isso, é trazer valor percebido para as coisas. Que legal. Bom, Silvinho, esse foi o primeiro bloco, então, do Entrevista na Beira do Rio. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco. Aí nós vamos conversar sobre política, né, o Silvinho já foi assessor parlamentar, de deputado federal, de prefeito, de vereadores. Também nós vamos falar sobre a participação dele no futebol motenegrino, né, ele tem uma história bem legal. Mas tudo isso no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio.